Oi, maravilhosas! Hoje trouxe uma esmaltação bem chique pra vocês. Comecei passando aí o Frappuccino da Cora. Eu estou amando tanto esse esmalte que já tá quase acabando. Sério, meninas, gostei de verdade. Na Anelar fiz uma francesa e até cobriu o tamanho da minha unha, tá? Eu vou passar três camadas porque eu quero que esse nude fique um pouquinho mais forte. É, ele tá? Vai ficar grosso? Não, gente, porque ele já tem uma secagem rápida. Então, podem ficar tranquila. E ainda eu vou passar o ultra brilho que vai ajudar nessa secagem também. Olha, o resultado a princípio ficou assim. Como eu já falei pra vocês, secou tão rápido que eu vou ter que passar na borda aí da francesa pra eu fazer a decoração, tá? Então, coloquei um pouquinho de extra brilho. Agora, com o auxílio de um pincel, eu vou depositando as folhinhas de ouro. Gente, essa esmaltação ficou tão linda, mas tão linda, que eu fiquei com dó de tirar depois. Espero que vocês estejam gostando dessa esmaltação. O resultado foi esse. Liguei o flash para vocês verem a beleza dessa cor. Já me segue para mais dicas e decorações. E aí, você faria essa unha? Hoje, trouxe aí uma combinação cheia de glitter e maravilhosa. Começando aí com o Gabriela, da Risqué. Confesso que é o meu vermelho favorito. Apesar de eu não ser muito fã, é o vermelho que eu mais gosto. Porque ele nem é aberto e nem fechado. Com glitter em pó, eu comprei na Dani Cosmético. Vou deixar o arroba aqui pra vocês, tá meninas? Molhei a ponta do meu dedo com água e vou dando leve batidinhas, tá? Só aí na ponta da unha. Porque com a cobertura que eu vou usar, vai se espalhar pela unha toda. E a cobertura é o famoso Rebu, gente. Eu gosto tanto dele que vocês não têm noção. Ele deixa o esmalte um pouco mais fechado. E olha só como que valorizou o glitter. Ficou bonito, né? E aí, vocês fariam essa esmaltação? Já marca amiga aqui, já me segue para mais dicas e decorações.